O pai, não, mas me responda uma pergunta O que é afogar o ganso? Como que é o negócio, Lorena? O que é afogar o ganso? Afogar o ganso é um tapa na tua cara É um tapa na tua cara, de onde você está tirando essa ideia de afogar ganso? Não sei o que, Lorena Pai, é uma curiosidade minha, eu queria saber o que é Que curiosidade que você tem de afogar ganso, Lorena? Que peixe de afogar ganso é esse daí? De onde você está tirando essa curiosidade? Onde você está havendo esse negócio de curiosidade de afogar ganso? Pai, eu escutei uma pessoa falando aí Daí eu falei assim, eu vou perguntar pro meu pai Sim, claro, você tem que perguntar pro meu pai as coisas Mas tem coisa que... Mas o senhor fala assim que eu posso contar com o senhor pra tudo Que o senhor é meu melhor amigo Eu sou seu melhor amigo, mas esse negócio de afogar ganso não é comigo não, Lorena Você tem que saber, quer dizer Eu vou explicar pra você, mas pra você não perguntar isso pra ninguém por aí Mas é feio, não é que é feio, é afogar o ganso, minha princesa Ganso, sabe o que é ganso? Sei O que é ganso? É um pato Pronto, filha, afogar o ganso é um pato Então é assim, você pega o pato e faz uma afogadinha É um negócio de... Você que gosta de cozinhar, não gosta? Uhum Então, você faz um afogadinho Aí você faz um afogadinho Aí come o pato, afogar o ganso Você vai comer um pato, entendeu, filho? É isso aí Cozinhar um pato pra você comer Isso é um afogar o ganso, minha princesa Entendeu? Ah, tá, entendi Tá bom assim? Tá contente agora? Ah, então o senhor deixa eu ir lá, né? Lá aonde, filho? O que é que tem a ver afogar o ganso? O pato que você vai comer com você ir lá onde, Lorena? Lá pra onde, meu amor? Pai, é que o Bruno me chamou pra ir afogar o ganso lá na casilha Que porra do Bruno chamou você pra afogar o ganso, Lorena? De onde você tá tirando essa ideia, Lorena? Pai, ele me chamou, ele falou assim, Lorena, vem aqui em casa hoje à noite pra nós afogar o ganso aqui Lorena, Lorena, isso não existe, Lorena Essa safadeira da parte do ganso, do ganso não, do Bruno, Lorena Que pode afogar o ganso na casa do Bruno Você sabe o que é isso, minha princesa? Você sabe o que é afogar o ganso? Eu sei, pai, o que é O que é então, minha princesa? Pai, você vai matar o pato e vai afogar ele na água E vai fazer um afogadinho, é isso? Vai fazer um afogadinho, igual afogadinho de... Isso, filha, é isso aí Então você não precisa ir na casa dele afogar o ganso não, tá bom? Mas por que, pai? Lorena, porque não é pra afogar o ganso agora Não é pra afogar o ganso pra lugar nenhum Pai, mas eu nunca comi um ganso afogado O ganso vai querer comer você, Lorena Esse ganso afogado aí, Lorena Que pode ter na casa do Bruno Afogar o ganso, que afogado, não sei o que mais lá Pesta isso aí, Lorena Oxi, Lorena, filha Pai, eu não sei Não, 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 você tá com ser vergonhista Você tá com ser vergonhista Não, pai, deixa eu falar Eu não sei, pai, fazer ganso afogado Você nem sabe, nem aprende E o Bruno vai te ensinar a afogar o ganso? Vai Não, não Ele vai querer afogar o ganso Não é te ensinar a afogar o ganso Ele vai querer afogar o ganso Entendeu? E você tá toda...